Agora a gente vai falar com o Rony, que tá aí aqui, vai trazer informações pra gente aí. Atualmente, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1% da população mundial com mais de 65 anos tem mal de Parkinson e que pode afetar o sistema nervoso central. E hoje ele vai trazer informações porque tá acontecendo aí o Dia Mundial, né? De alerta. E a gente vai trazer aqui informações pra você. Bom dia, Rony. Oi, Stefania. Bom dia pra você e pra quem acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefania. Hoje, dia 4 de abril, é o Dia Nacional do Parkinsoniano. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse dia, a importância de se debater essa temática e por que esse dia é celebrado hoje. A gente vai conversar agora ao vivo com o doutor Tibério Borges, ele que é médico, neurologista. Ele vai explicar mais pra gente também sobre a doença, né? Pra que a gente possa entender mais sobre essa situação. Bom dia, doutor. Hoje é comemorado o Dia do Parkinsoniano. Por quê? E qual a importância de se debater essa temática na data de hoje? Bom dia. É um dia de conscientização, né? É importante, então, reconhecer a doença precocemente e buscar um tratamento. A doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, a segunda mais comum, só perde pra doença de Alzheimer, ela é uma doença, então, que ocorre morte de neurônios específicos de uma região do cérebro, que tem um neurotransmissor que facilita os movimentos, que é a dopamina. Então, quando há uma diminuição importante dessa dopamina, o paciente começa, então, as manifestações. Classicamente, o mais conhecido é o tremor, que é um tremor de repouso. É um tremor que o paciente está parado e o tremor começa ali sem estar pegando em nada, nenhum objeto. E aí, inicia geralmente de um lado, depois com o progredir da doença que vai para o outro lado. Então, além de tremor, há uma lentidão dos movimentos, o paciente tem dificuldade de executar coisas do dia a dia, abotoar uma camisa, se vestir, então, ele vê que aquele membro parece que está congelado, rígido, que é outra manifestação. Então, é importante, então, se conscientizar das manifestações do Parkinson para se buscar, então, uma avaliação precoce. Doutor, a gente vê que são sintomas que a gente pode conseguir verificar durante o dia a dia, né? Essa doença, hoje, a gente vê, ela é mais comum em pessoas idosas, mas todas as pessoas estão aí suscetíveis, né? A estarem diagnosticadas com essa doença? Sim, a incidência, a prevalência é maior a partir dos 60 anos, vai aumentando com a idade. Mas há casos também em jovens. É uma doença multifatorial, então, não tem fator só genético ou algum fator de risco específico. São vários fatores que contribuem aí para que as doenças surjam. Mas ela é muito mais comum do idoso, depois de 60 anos. Doutor, essas pessoas que elas conseguirem diagnosticar a doença precocemente, existe um tratamento que vai ser mais eficaz? Como é que acontece? Hoje em dia, o tratamento, ele consegue dar uma qualidade de vida importante para o paciente, tá? Então, ele pode continuar desempenhando suas atividades, por exemplo, no trabalho. Não necessariamente ele precisa, então, receber o diagnóstico e estar considerado como inválido. Não. Hoje, a gente tem um arsenal terapêutico, várias medicações que podem, sim, deixar o paciente com uma boa qualidade de vida. E hoje em dia, já temos até os tratamentos cirúrgicos para doenças de Parkinson. Doutor, você que trabalha diretamente com isso, existe, já foi percebido, algum aumento nos números de pessoas que buscam o diagnóstico ou que já foram diagnosticados com a doença? É, a incidência vem aumentando porque o envelhecimento da população, né, está acontecendo e é uma doença que é comum com o envelhecimento. Então, a gente tem feito mesmo muito diagnóstico de doença de Parkinson e as pessoas também buscam logo, né, é importante que busquem logo. Nem todo tremor é Parkinson, né, que vamos deixar bem claro, mas que como a manifestação em que as pessoas associam muito, que é o tremor com Parkinson, Então, muitos procuram por essa queixa, né, do tremor. E é importante que vá mesmo, porque tirar a dúvida com o neurologista, porque as pessoas muitas vezes chegam na primeira consulta e já dizem Doutor, eu estou tremendo e é Parkinson, né, a pessoa já fica com aquele medo, porque é uma doença que não tem cura, degenerativa. Então, é importante, sim, que em qualquer manifestação dessa, você procure um neurologista para uma avaliação detalhada. Doutor, então só para a gente finalizar, vamos fazer mais uma vez esse apelo para as pessoas, para que elas possam buscar o tratamento aí, tratamento e diagnóstico também, em caso de alguns sintomas? Sim, eu deixo aqui o recado, a mensagem de que se você tem alguma manifestação de que pode ser qualquer tremor, alguma lentidão no movimento, então, mas principalmente o tremor, que às vezes é a manifestação aí mais evidente, a gente não hesite em procurar um profissional, um neurologista, para buscar logo aí uma avaliação e, se possível, o diagnóstico precoce, para deixar, então, uma qualidade de vida melhor. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente, foi muito importante para a gente poder esclarecer para as pessoas sobre essa doença, principalmente hoje, que é a data em que se celebra aí o dia de conscientização. Muito obrigado. Então, é isso, Stefânia, como foi dito aqui agora há pouco, é importante esse tratamento, é importante esse diagnóstico e a busca pelo diagnóstico. Então, por enquanto, são essas informações e eu volto contigo aí no estúdio. Tá ótimo, Rony, muito obrigada. Obrigada, doutor Tiberio, também, pela sua participação aqui, sempre prestativa, trazendo informação para os nossos telespectadores. Obrigada, doutor Tiberio, também, pela sua participação aqui, sempre prestativa,